Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Por que viajar no tempo é uma péssima ideia? Bom, isso daqui é de um canal que eu não conheço, eu decidi pegar aqui, eu vi que alguns youtubers que eu conheço que fazem reação como Salvatore e outros também aí fizeram reação desse canal aqui, eu acho muito interessante essa parada de tempo e a do canal Ciência Todos os Dias. Eu não lembro de assistir algum vídeo desse canal, mas eu estarei vendo esse vídeo aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, porque ele falou de uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque viajar no tempo é uma péssima ideia e a gente vê muitas paradas desse negócio de viagem no tempo em filmes, em séries, em anime também. Então, tipo, no Vingadores Ultimato, por exemplo, que mexeu muito exorbitantemente com essa questão aí de viagem no tempo onde os protagonistas ali conseguiam interagir até com seus eus do passado. Uma vez eu até ouvi que seria realmente perigoso, porque você estaria indo, se você voltasse, por exemplo, numa determinada época, no seu tempo você estaria meio que ocupando o mesmo espaço que o seu corpo do passado estava ocupando, ou seja, você ia morrer. Porque você ia meio que nascer ali, por assim dizer, dentro do corpo do seu outro eu, ou seja, você ia matar o seu antigo e você automaticamente ia morrer. Sei lá, cara, é uma viagem no cão. A única viagem no tempo que eu acho, assim, um pouquinho mais coerente e que, de repente, não daria tanto ruim, mas aí depende do que ele vai falar aqui nesse vídeo, é aquele dos X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, se eu não me engano, que o Wolverine volta no passado, mas conscientemente, ou seja, pela consciência dele, ele não volta corporalmente igual a gente viu nos Vingadores, por exemplo, e em outros lugares também. Mas, de qualquer forma, eu vou parar de falar aqui, eu não entendo nada do assunto, por isso eu vou ver esse vídeo com vocês agora aqui, lá do canal Ciências Todos os Dias, para a gente entender melhor essa parada, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Eu tenho uma novidade tanto! Depois de muito esforço, eu finalmente consegui criar uma máquina do tempo de verdade! Eu finalmente vou poder visitar todos os meus momentos favoritos da história! Eu vou para a Roma dos Gladiadores, eu vou ver o primeiro voo do 14 bis, vai ser simplesmente incrível! E eu vou levar vocês juntos comigo, ou pelo menos filmar para mostrar para vocês! Não, você não vai! Ih, rapaz... Quem é você? Eu sou você, depois de viajar para o passado, e eu simplesmente não vou deixar você fazer isso comigo de novo! E como exatamente você vai me impedir de fazer isso? Eu vou mostrar para todo mundo o teu primeiro canal de Minecraft! Eu estou fazendo esse tweet agora! Tá bom, eu estou convencido! Ok, agora eu vou explicar para vocês... Só faltou ele olhar para cima, porque ele meio que ficou olhando aqui do lado, falando como se ele estivesse olhando o olho a olho aqui do lado, né? Mas ele ia olhar assim para cima e ia dar uma veracidade assim... Mas mesmo assim ficou legal, gostei, gostei! Gostei dessa... Foi engraçado, gostei! E para você, por que que viajar no tempo é uma péssima ideia? Ih, rapaz... Já que eu fui expulso do vídeo, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja, a LOS. E vocês têm 10% de desconto no primeiro pedido usando o cupom LOS10. Então acessa aí o site, escolha a camiseta ou o moletom que vocês mais gostam e vistam o universo junto comigo. Eu não falei para você sair do vídeo! Entra no site rápido, eu tenho que ir embora. Ih, rapaz... Primeiro, vários momentos históricos não são exatamente agradáveis, principalmente para os seres humanos vivendo enquanto eles acontecem. Para ser sincero, a gente pode até extrapolar aqui. Momentos históricos costumam ser bem desagradáveis em um geral. Um dos tipos de eventos catastróficos mais recorrentes da história são doenças infecciosas, que podem causar morte em escalas sem precedentes. E vocês todos viveram um perfeito exemplo disso nos últimos anos, a pandemia. Nós passamos por uma infecção que basicamente dobrou a chance de as pessoas morrerem entre os anos de 2020 e 2021, seja pela doença ou por alguma questão ou fatores associados. E isso mesmo com toda a medicina moderna e um bom entendimento de como doenças funcionam. Mas eles não contavam com seres humanos. Mas por boa parte da história, esse não era o caso. Se você viajar para Roma Antiga e pegar uma infecção bacteriana, você não vai ter acesso fácil a antibióticos. E mesmo que você tenha levado os seus antibióticos, isso só protege você das bactérias. Ainda temos fungos e vírus que podem te infectar. E isso sem contar os possíveis perigos ambientais como exposição ao chumbo e outros materiais que os habitantes da época nem sabiam que eram perigosos. O símbolo do chumbo na tabela periódica é PB, porque isso é a abreviação de pulmum, que é a palavra em latim para chumbo. Os romanos gostavam muito de fazer canos de chumbo sem saber que isso estava intoxicando eles. E se você acha que eles eram ignorantes, não esqueçam que até um século atrás não era incomum acreditar que fumar fazia bem para os romanos. Mas voltando às doenças, os vírus também causam infecções que podem ser letais. E isso era uma das principais causas de morte no mundo até a invenção de vacinas. É até difícil de explicar para um ser humano moderno o quão devastador o vírus da varíola foi por toda a história. Só no século passado esse vírus causou mais de 300 milhões de mortes. E eu preciso lembrar vocês de que a população humana no período era muito menor. O vírus incomodou tantos seres humanos que nós literalmente extinguímos ele. Nós matamos uma doença viral como vingança por tudo que ela fez com a humanidade. E sim, você está protegido da varíola e uma série de outras doenças modernas por causa de vacinas. E aqui eu preciso fazer um foco no modernas. Porque caso você viajasse no tempo para Roma no ano de 165, esse foi justamente o ano em que ela foi atingida por alguma doença viral. Talvez varíola ou algo similar. E não existe nenhuma garantia de que as vacinas que você tomou te protegeriam dessa versão da doença. É possível que até a gripe comum dessa época se torne um problema para você caso você contraia ela. Então viajar para o passado é perigoso por causa de doenças. Ponto. Então quem viajasse do passado para o futuro estaria bem, em outras palavras? Se eu for viajar então para o futuro eu estaria bem porque tecnicamente falando eu sou do passado e as doenças do passado e os vírus do passado são mais fortes do que a no futuro. Onde já foi extinguido por causa da moderna medicina. Não sei, agora eu não sei. Eu também. Você literalmente poderia morrer de gripe. Mas mesmo que o seu sistema imunológico seja forte, você ainda poderia colocar em risco toda a história da humanidade por causa das doenças que você levaria acidentalmente com você na sua viagem para o passado. Nós inclusive já vimos o que acontece quando uma população grande e sem imunidade encontra uma doença infecciosa poderosa. Porque foi isso que aconteceu no século XVI. As condições habitacionais densas da Europa tinham criado as condições perfeitas para doenças infecciosas evoluírem rapidamente. Com a ocupação das Américas pelos europeus, as populações indígenas foram expostas às infecções da Europa, o que causou devastação e morte sem precedentes nas populações nativas do continente. E você, viajando para o passado, pode ser o estopim de uma praga infecciosa sem precedentes e pode acabar reescrevendo a história da humanidade de uma forma ou de outra. Imagina levar a Covid para a Roma Antiga. Ia ser um desastre. Mas vamos supor por alguns momentos que de alguma forma você evite todo o grande problema que são as doenças. Ainda existem outros problemas para você lidar. Um problema é o problema da comunicação. A língua humana é viva. Ela está constantemente mudando. Por isso nós não temos certeza de como os nossos antepassados falavam. E isso é verdade mesmo quando nós sabemos a língua que eles falavam. Cara, uma parada que eu ouvi é que realmente a língua... Eu estou falando da portuguesa, no caso o nosso idioma. Mano, eu acho que perdeu aquela essência, aquela... Como é que eu posso falar? Tinha muitas palavras que se perderam com o tempo ou que deixaram de ser utilizadas e às vezes que traziam até uma certa clareza a um certo assunto, que algum texto talvez, quem sabe. Porque hoje tem muito menos palavras ou, sei lá, meio que modificaram. Tipo, antigamente falava voz me ser para se referir a você, por exemplo. Antigamente falava voz me ser, você, entre outras palavras aí que meio que foram reduzidas ou perdidas. E, sei lá, mano, tinha muito mais no repertório da língua portuguesa. E isso é porque eu estou falando da língua portuguesa. Mas imagina, eu vi de todos os idiomas. E também ouvi dizer também sobre idiomas... Ter bastante na época, assim, tipo lá na época de Cristo, né? Vamos botar assim, na Roma Antiga também, sei lá. Tinha muito mais idiomas. E também é outra coisa que se perdeu pra caramba. Foi alguns idiomas que eu não vou saber falar pra vocês. Até porque se perdeu, então não sei qual era, tá ligado? Então é uma parada que com o tempo ou você percebe que está se perdendo ou ele está evoluindo ou ele está sendo enxugado. Porque daqui a pouco, ao invés de a gente falar você, a gente vai falar VC. Ou seja, VC, meio de igual a gente já escreve, tá ligado? Porque eu mesmo, quando eu vou escrever você no WhatsApp, alguma coisa assim, eu escrevo o V e o C, que todo mundo já entende que é você, tá ligado? Mas quando é um texto, alguma coisa séria, uma entrevista, pá, eu escrevo a palavra por extensa. Mas daqui a pouco vai estar sendo enxugado isso aí, duvido nada. Nós não sabemos detalhes como o sotaque ou a entonação ou as palavras usadas em dialetos específicos. Existem vários fatores do uso cotidiano da língua que não se preservam bem nos registros que nós temos. Por exemplo, os romanos falavam latim, mas nós não temos certeza de como exatamente eles pronunciavam as palavras. Além disso, o império romano durou milênios e a forma como as pessoas falavam mudou naturalmente durante a história. Isso sem entrar na questão dos dialetos locais, registros e alguns outros fatores sociais em torno da comunicação. Se você quiser viajar para o passado e se comunicar com alguém, você vai precisar fazer uma preparação linguística extrema. Além de estar preparado para jogar sua preparação fora e aprender uma nova forma de falar basicamente no improviso. E é aqui que entra o terceiro problema. Ser visto como um estrangeiro é perigoso. Tanto a sua aparência quanto o seu jeito e o seu esforço para comunicar e entender a língua vão sinalizar que você é alguém que veio de fora daquela comunidade. Em outras palavras, que você é um estrangeiro. E isso por si próprio pode ser perigoso. Xenofobia é um termo técnico, onde xeno significa o que vem de fora. Xenofobia é algo que ainda existe hoje, obviamente, mas pode ser um problema gigantesco para você viajando no tempo. Várias culturas do passado estavam dispostas a escravizar estrangeiros ou, na melhor das hipóteses, tratar eles como pessoas de classe inferior. E você não é só um estrangeiro. Você é um estrangeiro que tem todo o conhecimento do mundo moderno, então as suas ideias podem ser vistas como bruxaria, ou talvez heresia, ou algum desafio, algum tabu social. E isso fica ainda pior se encontrar em sua máquina do tempo. Porque durante a Idade Média na Europa, pessoas foram executadas por muito menos. E até agora eu só falei do passado, mas os mesmos problemas são refletidos para o futuro. Existe uma expectativa natural de progresso quando nós pensamos no futuro, de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, pelo menos na média. E por vários períodos históricos isso de fato aconteceu, pelo menos em parte do mundo, ou em certos aspectos da sociedade, da cultura e da tecnologia. O século XX foi um século de conflitos globais horríveis, mas também de avanços tecnológicos que trouxeram facilidades práticas para a vida cotidiana. E da mesma forma, o concreto e a logística romana trouxeram facilidades para os romanos antigos. Existiram períodos de evolução, períodos em que o mundo, pelo menos na perspectiva dos romanos, melhorou. Mas mesmo assim, o Império Romano colapsou. Um romano do século I provavelmente teria uma impressão parecida de que as coisas continuam como estão, melhorando aos poucos. Só que esse não é sempre o caso. Colapso, regressão e desastres aconteceram na história e vão acontecer de novo com a nossa própria civilização, inclusive. Cedo ou tarde. Pode ser que ao viajar para o ano de 2300, você veja um mundo dividido com largas regiões do planeta em condições péssimas por causa do aquecimento global. Ou pode ser que você encontre um planeta vazio, destruído por algum colapso misterioso. O futuro pode apresentar tantos perigos quanto o passado. O que é até pior, porque nós temos informações sobre o passado, mas nós não temos informações sobre o futuro. Exato. E até aqui eu só falei de problemas práticos sobre viajar no tempo, eu ainda nem falei de possíveis paradoxos. O que exatamente acontece se você voltar no tempo e mudar a história? Será que daí o futuro realmente vai mudar? Ou então, e se essas mudanças impedirem você de existir para viajar no tempo para o começo de conversa? Qual versão da história que fica valendo? Ou então você vai criar... Como é que é o nome daquele negócio lá da série do Loki? É variantes, né? Aquelas linhas que você, tipo, está a linha aqui reta, seguindo no seu curso natural, e você decide fazer alguma coisa no passado, mas aí você já criou uma outra linha aqui, e aí você tenta voltar para o futuro, mas só que você mudou tudo o que estava lá no passado, aí você meio que cria uma outra linha fazendo assim, ou seja, você vai criando vários futuros, alternativas, pessoas, enfim, infinitas, tá ligado? Então é realmente um problema, porque você pode, no processo, deixar de existir ou morrer. Bem que das duas formas é ruim, né? Esse é o paradoxo do avô. Quando você volta no tempo para impedir o seu nascimento, você não consegue voltar no tempo para impedir o seu nascimento. E daí a história se repete. Viajar no tempo significa que cedo ou tarde nós vamos cruzar com a resposta para esses paradoxos. Talvez ao mudar o passado, você crie outra linha da história e fique preso sem poder retornar o presente que você saiu. Ou então pode ser que você descubra que não conseguem mudar a história e que as ações que você tomou já faziam parte da história. E isso nem inclui os problemas de identidade que podem acontecer. O que você faz existirem duas versões suas existindo ao mesmo tempo? Eu já falei para tu ir embora. Vocês fingem ser irmãos gêmeos? Dividem os documentos? Ou um de vocês arranja uma identidade falsa? É, por exemplo, a sua outra versão pode cometer um crime, deixar o DNA dela na cena, fazer você ser preso e assumir o seu lugar depois. Do que você está falando? Mas o... Oh-oh. Muito obrigado e até a próxima. Oxi, mano. Legal. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, tá aí, mitos? Esse daí é o canal Ciência Todo Dia. Eu gostei pra caramba do canal do cara. Vou até me inscrever aqui no canal dele, já deixar o meu inscrito aqui, deixar o like. E, cara, aqui no final apareceu esse vídeo aqui. Como seria ser imortal? Eu achei interessante esse tema aqui também, hein? Se vocês quiserem que eu veja esse vídeo aí na próxima vez que eu for ver esse canal, eu particularmente gostaria de ver esse daqui que eu achei interessante. Como seria ser imortal? Interessante o título. É uma coisa a se pensar. Agora, a questão do tempo aqui, realmente, cara, é uma parada muito... A gente não vai saber. Não adianta, cara. Eu acho que, pelo menos por agora, eu acho que a gente não tem e muito provavelmente nunca terá essa tecnologia de conseguir voltar no passado ou ir pro futuro. No futuro, então, piorou. Porque, como ele falou, no passado, pelo menos, você sabe mais ou menos, né? Quem entende, pelo menos, da história, dependendo pra onde você for, você sabe o que você pode encontrar ali. E o futuro? Tá ligado? Você, literalmente, vai chegar no futuro, talvez você vai ver muita coisa maneira, mas, ao mesmo tempo, caraca, como é que vai ser isso? É tipo... Eu tenho um filme... Eu acho que o nome do filme é Demolidor. Ou Demolidor. Não é a série Demolidor, aquele dos Fring da Marvel, não. O nome do filme é Demolidor, Sylvester Stallone, e com Wesley Snage, no caso, que ele comete um crime lá. O protagonista, no caso, é o Sylvester Stallone, né? E aí, ele é preso e ele meio que participou de um experimento, por assim dizer, de ser preso na criogenia. Ou seja, congelaram o corpo dele por 40 anos, tá ligado? E aí, o outro antagonista, na verdade, que é o Wesley Snage, que é o vilão, ele também foi pego, foi capturado e foi preso também da mesma forma. Só que ele saiu primeiro. Aconteceu alguma coisa lá e ele conseguiu ser descongelado depois de 40 anos também. E tocou o terror lá. E, mano, nenhum dos dois, quando foram descongelados, não entenderam nada do futuro. É tipo alguém lá de 1900 antigamente vindo pro nosso futuro, que pra ele seria futuro, mas pra gente é o nosso presente, sei lá. Viesse uma pessoa de 1900 antigamente pra o nosso tempo atual e olhasse isso daqui todo mundo fazendo isso aqui, ó. Ô, não sei o quê. Ah, legal, né, pá? Aí ele olhasse assim e falasse, caraca, mano, o que as pessoas estão falando com um tijolo, uma caixa, elas estão olhando pra uma coisa, o que é isso? Ia ficar um negócio esquisito pra caraca, tá ligado? Ia ficar até se adaptar, mano, ia ser um negócio bem louco. Então foi mais ou menos o que aconteceu nesse filme, tá ligado? Tinha muita coisa, muita tecnologia, até os carros eram legais. Então é mais ou menos assim que eu imagino se a gente fosse pro futuro. A gente não ia entender nada praticamente e a gente ia ficar perdido e olhe lá. E pro passado piorou. Se eu fosse eu, de repente, sendo mandado pra um determinado ponto do passado que eu não entendo muito de história, uma das minhas matérias mais fracas no colégio quando eu estudava, né? Eu acho que eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu também. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link do Ciência Todo Dia na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos deles, deixem aqui no comentário. De preferência, se for aquele sobre ser imortal, como eu seria. Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu veja esse vídeo dele aí. Tá bom? E dão uma olhada nesses dois vídeos que eu deixei aqui. Talvez vocês deixaram passar. Então dão uma olhada. De repente, vocês deixaram de ver. Então, vê aí. Também dão uma olhada no meu segundo canal na descrição, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.